Hoje a viagem é longa, hoje a viagem tem aproximadamente 500 quilômetros, estamos saindo de São Paulo agora 5 e meia da manhã, estamos indo em direção a Juiz de Fora, Minas Gerais, para realizar lá o Campeonato Mineiro de Equitação e Trabalho. Pela primeira vez, desde que a modalidade chegou no país, nós vamos ter Campeonato Mineiro de Equitação e Trabalho, vocês vão acompanhar comigo e é claro, vão conhecer também os primeiros campeões mineiros da história do Brasil, da modalidade. Amém. Olá, apaixonado por fotografia e por animais, eu sou o Ney Messi, estamos aí há quase uma hora, mais ou menos uma hora, da chegada lá no CTE Jamaica ali em Juiz de Fora e recomendo bastante aqui, viu? Hortência da Serra Choscaria aqui, essas imagens que vocês viram aí, uma bela refeição para quem está vindo para Juiz de Fora, ali, da região de Caxambu, né? E tem esse, também esse tipo, um empório, alguma coisa que vocês viram ali com queijos, com mel, com ovo, aquelas coisas de artesanato, bem bacana, recomendo. Estamos indo para lá, na paradinha para almoçar, daqui a pouquinho, duas horas, uma e meia, duas horas da tarde, estamos chegando lá. E vocês vão acompanhando com a gente, que hoje nós vamos montar a pista e vamos liberar para reconhecimento, para amanhã nós iniciarmos o Campeonato Mineiro de Equitação de Trabalho, pela primeira vez em Minas Gerais, Campeonato Mineiro de Equitação de Trabalho, realização da ABET. E se você não está inscrito no meu canal, aproveita, já se inscreve, deixa aí o seu like, compartilha e também, se quiser apoiar o canal, sempre deixa aqui na parte de baixo o meu pix. Bom, vamos em frente que tem bastante coisa esse final de semana. Já chegamos aqui no Centro de Treinamento Equestre Jamaica, aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, para o Campeonato Mineiro de Equitação de Trabalho 2022. Vai acontecer uma etapa única. Nós estamos aqui, já. Montando a pista de ensino. Nessa outra parte aqui, nós vamos fazer os obstáculos. Vai ser simultâneo, daqui a pouquinho eu mostro para vocês a pista pronta, pista montada, com os obstáculos montados. E eu estou caminhando aqui e aprovando aqui, montando aqui a questão das letras da pista e também dos obstáculos. Aqui com o Sérgio ou o Sérgio aqui? Oi, Sérgio. Oi, tudo bom? E aí, eu vou fazer esse vídeo aqui depois para colocar a divulgação lá no canal da Beth. Se Deus quiser. Estamos juntos aí, tentando... O Sérgio Coutinho, ele é o nosso, é o diretor de núcleo aqui de Minas Gerais. É, a sede em Juiz de Fora. É, a sede é em Juiz de Fora e ele é núcleo estadual. Isso. E é isso aí. Nós estamos juntos aí, Ney, que precisar. É o que você falou, a primeira de muitas. Estamos organizando aqui, nós vamos mostrando tudo, montagem e tudo. Amanhã vamos fazer uns takezinhos também. Se Deus quiser. Rivari, com o Leonardo, com a turma. Leonardo, Adel, Geraldinho, Renata. Turma boa aí para a gente brincar amanhã. Vá acompanhando com a gente aí que eu vou mostrando as imagens para vocês. Valeu. Olha o final de tarde aqui, olha, como está bonito. Aqui na região de Juiz de Fora, nós estamos aqui já. A pista de ensino já está pronta. Está ali. E aqui a pista de obstáculos. Eu vou virar a câmera. Aqui, olha. Os tambores aqui. Ali, a parte do ladear. O redio que está por ali. Aqui nós temos a argola. Ali, a tenda do júri. Ali, identificada com a raça Bangalaga Machador, que também é apoiador da Equitação Trabalho e da Associação Brasileira de Equitação Trabalho. Ali na frente nós temos a ponte. Aqui nós temos também a sineta, logo aqui. E nós vamos fazer tudo simultaneamente aqui. Nessa parte aqui vai acontecer o ensino. O concorrente termina o ensino. Sai dali. Já vai ali na direção da entrada dos obstáculos. E ali nós temos a entrada dos obstáculos. Onde começa ali. O primeiro obstáculo é a ponte, que está aqui. E começa a fase de maniabilidade. Terminou a maniabilidade. A entrada e a saída de pista no mesmo lugar. Termina, sai, espera. Reposicionamento dos obstáculos. E reinício para a fase de velocidade. Amanhã nós vamos colher algumas imagens. E vamos mostrar a abertura. Vamos mostrar o pessoal reconhecendo. Agora a gente vai para o hotel. Vai dar uma descansada. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos lá. Just one more drink to calm down. Oh, you know I need you. Oh, what can I do to reach you? Oh, girl, you're one of a kind. I just can't get you off my mind. And baby, we'd be unshakable. You and me, we fit so fine. And just tell me how to make you my night, girl. We'd be unbreakable. We could leave this place. Stay in bed for days. You'd be my Yoko. When I'd be your John. You'd show you a secret tattoo. Já estamos por aqui. 7h30 da manhã. Já estamos aqui no CTE Jamaica, em Juiz de Fora. E o tempo promete. Fica bom. Tivemos duas semanas aí praticamente de chuvas. Mas agora parece que firmou. Hoje não tem previsão de chuva. O pessoal já está começando a chegar aqui. O reconhecimento já está aberto. De pista. E daqui a pouquinho começa. Daqui a pouquinho começa. Primeiro campeonato mineiro da história da equitação-trabalho no Brasil. Aí, ó. Vista montada. Em mais alguns minutos. 9h da manhã em ponto. A gente começa com o campeonato mineiro. Se você não está inscrito no canal. Você já aproveita. Já se inscreve. Sempre com novidades de fotografia. Mundo do cavalo. Toda essa parte da equitação-trabalho a gente divulga também. Compartilha. Curte. E vamos em frente. Que o dia é longo. E vamos em frente. E vamos em frente. E vamos em frente. A prova está rolando aqui. Todo vapor. Nós estamos agora começando a parte da tarde aqui. No CTE Jamaica em Juiz de Fora. E está lá, ó. O concorrente terminando a pista. Julgamento. Daqui a pouco nós vamos saber quem são os campeões aqui do Campeonato Mineiro de Equitação do Trabalho 2022. E vamos em frente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL